Cada passo é bem posicionado, cada plano é bem planejado Meu conteúdo eu carrego no frasco, é minha chance de ser milionário Vários curte nosso som, os até fala que é fã Com o tempo eu ganho visão pra conduzir os bambambam Conta com nós de noite ou de manhã, os de verdade nós conta nos dedos Pode falar que é fechado com o clã Mas tu vai ter que provar primeiro que a noite cai e a maldade vem O errado é o primeiro que corre, maldito homem criou a GCR E hoje pago prato que come, dona quebrada com as molecada Respeitando as donas de casa, que escuta o funk putaria e acha que a porra tá dominada Sou consciente de funk de quebrada, desde a antiga do tempo da escola Em posição que te deixam a falhar, que se foca com a própria Sou consciente de funk de quebrada, desde a antiga do tempo da escola Em posição que te deixam a falhar, que se foca com a própria corda Que se foca, ha, 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 sempre tem né? Tá bom, nós é visão, sempre com os pés no chão Coletividade mão é a palavra Tá fácil não, vida louca do vilão Mas sempre tem um somelão pra deixar falhar Nós é visão, sempre com os pés no chão Coletividade mão é a palavra Tá fácil não, vida louca do vilão Nós sempre tem um famelão pra deixar falhar Pra deixar falhar Pra deixar falhar Pesado É a fonte do funk É o Peter Dois carra Cada passo é bem posicionado Cada plano é bem planejado Meu conteúdo eu carrego no frasco É minha chance de ser milionário Vários curte nosso som Usa até falar que é fã O tempo eu ganho visão pra conduzir os bambambam Conta com nós de noite ou de manhã Os de verdade nós conta nos dedos Pode falar que é fechado com o clã Mas tu vai ter que provar primeiro Que a noite cai e a maldade vem O errado é o primeiro que corre Maldito homem criou as de serre E hoje pago o prato que come Tô na quebrada com as molecada Respeitando as donas de casa Que escuta o funk e putaria E acha que a pô tá dominada Sou consciente de funk de quebrada Desde a antiga do tempo da escola Imposição que que deixa uma falha Que se foca com a própria Sou consciente de funk de quebrada Desde a antiga do tempo da escola Imposição que que deixa uma falha Que se foca com a própria corda Que se foca com a própria corda Que se forca Sempre tem né Tá bom Nós é visão Sempre com os pés no chão Coletividade irmão É a palavra Tá fácil não Vida louca do vilão Mas sempre tem um somelão Pra deixar falhar Nós é visão Sempre com os pés no chão Coletividade irmão É a palavra Tá fácil não Vida louca do vilão Mas sempre tem um somelão Pra deixar falhar Pra deixar falhar Pra deixar falhar